Música Olá, bom dia! O WESB Rural chega agora à sua casa trazendo as novidades do campo produtivo da região para você. E no programa de hoje você vai conhecer um pouco sobre a profissão do barista, saber um pouco sobre reprodução de suínos e muito mais. Antes, fique com dicas dessa semana. Música O coco é um dos símbolos do país e uma fruta com diversas finalidades. Por isso, o WESB Rural vai te dar algumas dicas de como plantar esse fruto. Confira! Prefira o plantio em áreas de elevadas temperaturas. O coqueiro se desenvolve melhor dessa maneira. Comece a lavoura de coqueiros no início da estação de chuvas. Em terrenos pequenos, a indicação é cultivar o coqueiro híbrido. 30 dias antes do cultivo, abra covas de 60 por 60 por 60 ou 80 por 80 por 80 centímetros, para preencher com terras de 3 kg de adubo orgânico e 800 gramas de superfosfato simples. Depois de um mês com 300 gramas de ureia e 200 gramas de cloreto de potássio, incorpore o adubo ao solo. Em caso de dúvida, consulte um engenheiro agrônomo. Aproveite as dicas! Música Hoje você começa a conferir uma matéria especial sobre produção de um bum. Mais detalhes com a repórter Jeane Sampaio. O Umbuzeiro é uma planta nativa da região nordeste do Brasil, especificamente do semiálito, e constitui no período das safras, na principal atividade econômica de muitas comunidades rurais de vários municípios da Bahia. Com o objetivo de inserir e desenvolver a cultura do umbu gigante entre os agricultores familiares, a OESB implantou um projeto de extensão continuada sobre a cultura desse fruto. O projeto preconiza e está realizando todas as etapas da produção de mudas e implantação de umbuzeiros. E essas etapas são feitas junto com os produtores. Ou seja, nós estamos fazendo e ensinando. E uma dessas propostas é trazer os produtores beneficiados do projeto a um estabelecimento que tem umbu em fase de produção para que eles possam sentir que a cultura não é uma cultura de estativismo, é uma cultura comercial. Agricultores familiares de várias cidades do sudoeste da Bahia estiveram no distrito de Pedra Preta, no município de Anagé, para conhecer o resultado do plantio do umbu gigante. O secretário de Agricultura de Caraíbas e o presidente dos pequenos agricultores ficaram motivados para investirem no município. Como é conhecido que a nossa região chove pouco, a lavoura do umbu, ela encontra essa condição de produzir, mesmo com essa quantidade de chuva pouca na nossa região, no sertão, na Caatinga. Então, por essas razões, é que a gente está apostando no projeto da lavoura do umbu. O umbu, a coisa mais importante que eu já achei foi o umbu, pelo menos para o pessoal da zona rural. Eu acho que, na minha associação, nós chegamos a trabalhar com a mandioca, chegamos a trabalhar com vários tipos de coisa. E não deu renda para produzir para nós. E o umbu, eu estou enxergando a renda, é para todo lado que eu estou vendo a renda do umbu. O senhor José Ferreira trabalha com o umbu gigante há 10 anos. E durante a visita de campo na sua propriedade, dividiu experiência com os agricultores dos municípios e mostrou a todos a sua plantação, que representa o aquecimento na renda, com a cultura barata e de fácil resistência à seca. A produção do umbu eu comecei a vender do ano passado para cá, que eu vim ter lucro, que eu vendia sempre baratinho, por 400, 500 reais, e o ano passado eu vendi por 2 mil, e esse ano eu quero 3 mil reais. Já está como vendido 3 mil reais. A presidente da comunidade quilombola de Bom Jesus da Serra cultiva na sua região umbu nativo. E agora vai investir também na cultura do umbu gigante. Na gente, a gente não conhecia umbu gigante. E aí despertou aquela curiosidade de vir conhecer, e a gente começamos a fazer as plantações de mudas do umbu nativo, a qual a gente tem já canteiros de mudas de umbu nativo, que futuramente a gente pretende fazer esse enxerto aí com umbu gigante. E a expectativa é gerar mais interesse e geração de emprego e renda também, que a gente sabe que vai ter muito isso. Incentivar mais as famílias da comunidade e como cuidar mais do meio ambiente. Após a visita de campo, os responsáveis pelo projeto fizeram a reunião com os pequenos agricultores para discutirem os resultados dos investimentos na propriedade. O objetivo de nós estarmos na busca de implantar novas tecnologias na produção do umbu é porque eu acho que o sertanejo está perdendo a identidade daqueles valores que tem, desmatando tudo e não preservando determinadas espécies. Então é uma preocupação da gente porque são plantas nativas e produtivas na região. Há seis anos, o agricultor Juarez iniciou o plantio do umbu gigante. Com 50 mudas e ao longo dos anos, percebeu o potencial desse fruto e já planeja aumentar a sua plantação. Porque ele aguenta a seca. E pode a seca pegar o que for, que ele aguenta. O projeto abrange os municípios de Anagé, Caraíbas e Bom Jesus da Serra, localizados no território sudoeste e conta com a parceria de prefeituras, conselhos comunitários e associações de produtores rurais. O WESB Rural vai a um breve intervalo e volta em instantes. Não saia daí! Música 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 Música